Música Palavras de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 2 a 8 No primeiro dia da semana Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo aquele que Jesus amava e lhes disse tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo os dois corriam juntos mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo olhando para dentro viu as faixas de linho no chão mas não entrou chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas mas enrolado no lugar à parte então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo ele viu e acreditou logo após o Natal os amigos de Jesus são celebrados Santo Estevão o primeiro Marte hoje São João Evangelista amanhã os santos inocentes caríssimo irmão caríssima irmã nós conhecemos uma expressão muito simpática amigo do peito é porque Jesus teve João que encostou no seu peito na última ceia para perguntar a respeito da traição João sempre esteve muito perto de Jesus um jovem ainda talvez adolescente esteve muito perto do Senhor depois sabemos que dentre os apóstolos foi o único que não foi martirizado e já morreu bem velhinho dizem que nos últimos tempos ele só repetia filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros foi ele que nos transmitiu a preciosidade do que Jesus chama o seu e novo mandamento João é aquele que foi chamado a ser testemunha mais próximo de Jesus testemunha no afeto testemunha na fidelidade testemunha na comunicação da vida de Deus para todas as pessoas é palavra de vida eterna